Você tem que escolher. Se você quer seguir o fluxo, você está no lugar errado. Hoje, o meu propósito aqui é tentar te ajudar a mudar o curso dessa história, a repensar a maneira como você vive. Quando você olha para a sua vida, quando você olha para os seus hábitos, quando você olha para a sua alimentação, você sabe o que te faz mal. Porque, olha, a vida parece que está ladeira abaixo para a maioria das pessoas. É problema atrás de problema. O organismo já não é aguentando mais. Mas você sabe por que tudo isso está acontecendo? E se você sabe? Você faz alguma coisa para mudar essa realidade? Ou você vive deixando para depois? Quando foi que a sua vida deixou de ser existência, cheia de potência, cheia de vitalidade, de alegria, e passou a ser apenas sobrevivência? Morna, xoxa, rotina, os mesmos problemas. Quando foi que você passou a se deixar em segundo plano? A gente começa a dar prioridade para muitas outras coisas. São as contas, é o trabalho, são as crianças. E a gente vai se deixando no segundo plano. Você sabe que está sentindo dores. Você sabe que as coisas não estão bem, não está funcionando tudo bem. Mas você também não procura saber e entender o que pode resolver esses problemas. E acaba apenas com um tupino de remédio químico até que a situação seja grave demais para conseguir resolver sozinho. Gente, a esmagadora maioria das pessoas vivem exatamente dessa forma. Doenças tiram a nossa qualidade de vida. O nosso poder de decisão, a pessoa que está em uma situação, por exemplo, acamada, que decisões que ela toma? Agora eu preciso que alguém me dê banho. Eu preciso que alguém me leve no banheiro. Eu preciso que alguém me leve no médico. Eu preciso que alguém cuide das minhas contas. Hoje você pode falar assim, Daniel, vira essa boca para lá. Eu estou bem, estou tudo bem na minha vida. Mas até quando? Se você continuar do jeito que está, vai até quando assim? Você que já tem 30, 40 anos, pensa quando você tinha 20. O que mudou na sua saúde de lá para cá? Se dos 20 até os 40 as coisas mudaram dessa maneira, dos 40 para os 60 vai ser como? Se você olhar para as pessoas do mundo, gente, as pessoas estão de mal a pior. É diabetes, colesterol, gastrite, hipertensão, é ansiedade, é depressão, é fibromialgia, berna de disco, bico de papagaio. Elas vivem o fluxo. Não questionam, só seguem. Não priorizam a própria saúde. Mas aí você tem que escolher. Ou você quer cuidar da sua saúde da maneira que vai garantir sua qualidade de vida, sua liberdade, sua felicidade até o final da vida, ou você quer seguir o fluxo. Se você quer seguir o fluxo, você está no lugar errado. Hoje o meu propósito aqui é tentar te ajudar a mudar o curso dessa história. A repensar a maneira como você vive. Vou te falar uma lista de sintomas e você me diz se você sente. Você sente dor no abdômen? Barriga inchada? Desconforto abdominal? Aumento do lado direito aqui onde fica o fígado? Um inchaço aqui do lado? Sente dor de cabeça constante? Cansaço sem motivo? Fraqueza sem motivo? Perda de peso sem motivo? Sente enjoo, vômito, perda de apetite? Sente coceira na pele? Todos esses são sintomas de um problema. Você pode estar com o que popularmente a gente chama de gordura no fígado. Ou, tecnicamente, esteatose hepática. E essa esteatose hepática pode trazer grandes prejuízos para a sua saúde. Inclusive, pode ser um forte sinal do desenvolvimento de obesidade. E aí, tanto a obesidade quanto a esteatose hepática podem acarretar outras doenças. Hipertensão, diabetes, impotência sexual, colesterol elevado, que aumenta o risco cardiovascular. Bom, enfim, um monte de problemas que vêm associados, vêm na garupa, tanto da esteatose hepática quanto da obesidade. Tem uma pesquisa que foi realizada. Ela está dentro do Atlas da Obesidade de 2022. O estudo foi feito pela Federação Mundial de Obesidade. Há uma previsão de que o mundo terá um bilhão de pessoas obesas até 2030. Nesse estudo, gente, é previsto que uma em cada cinco mulheres e um em cada sete homens viverão no estado de obesidade daqui a oito anos. Mas, Daniel, o que eu estou fazendo de errado para chegar nessa condição? Meu fígado está gordo, estou obeso, estou tendo todos os outros problemas. O que está acontecendo? Gente, começa pela boca. Não tem jeito. Existem diversos falsos alimentos aí que podem prejudicar o seu corpo. Agora, as plantas podem e vão ser suas amigas nesse caminho. Vão te ajudar a sair desse buraco. Você realmente pretende mudar a sua vida? Essa é a escolha que pode mudar definitivamente tudo o que você vai experimentar como realidade daqui até o final da sua vida. É escolher fazer as mudanças necessárias. O que você tem feito para que essas mudanças aconteçam de verdade na sua vida, na sua casa, na sua família? Para muitas pessoas, gente, é difícil começar. E eu diria que o primeiro passo é o mais complicado. O pior, é difícil saber por onde começar. Se você verdadeiramente está disposto a priorizar a sua saúde, eu tenho um convite importante para você também. Vai começar o mais importante evento da família APS, que é a minissérie Plantas Medicinais, a escolha. Eu quero te lembrar que as inscrições para a nossa minissérie já estão abertas. Elas são gratuitas. Você não paga nada para participar do evento. Mas eu preciso que você confirme sua inscrição. Clica aí e vem participar para você não perder nada. Eu vou te provar em sete dias que todas as respostas para transformar de maneira integral e consistente a sua saúde, a saúde da sua família, estão definitivamente nas plantas medicinais. A gente vai ter um mega evento e vai ser ao vivo. E você vai trilhar um caminho de transformação e vai ter a chance de fazer das plantas medicinais a farmácia viva que cuida da sua família. Usando apenas o melhor que a natureza criou para prevenir, tratar e até reverter por completo os seus problemas de saúde. Não importa qual é o seu problema. Importa que ao conhecer as plantas, você terá condições de criar os seus próprios tratamentos de maneira segura e eficiente. A gente só precisa aprender a fazer isso da maneira correta. É esse caminho que eu quero te ensinar. O momento. O momento. O momento. Legenda por Sônia Ruberti